Salve, salve família, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago, então já vai se inscrever, dá um like, então galera, o título aí, o vídeo de hoje é Tente do Dia. Pra quem não sabe, essa aqui é a parte 2, quem ainda não viu a parte 1 tá aqui no canal, a pedido de vocês, muitos falam, tchau, traz a parte 2, traz a parte 2, eu resolvi trazer pra vocês. Vou explicar rapidinho pra vocês, eu tenho 3 vidinhas aqui, vocês podem ver esses 3 coraçõezinhos, e eu vou ver vídeos engraçados, memes e imagens no caso. Se eu ri e perder esses 3 corações, por exemplo, riu uma vez, perdi um, riu outra, perdi outro, perdi todas as mãos, vocês entenderam, né? Se eu perder os 3, acabou, eu perdi o desafio. Então bora lá, tô aqui com meu PCzinho aqui na minha frente, e tô com o fonezinho, então bora começar. Quando eu tô deitado e me dá aquela cãibra na perna. Eu esperando eu perder a chamada para continuar usando meu celular. Eu na cozinha depois de queimar tudo pela milésima vez. Vamos sair, tu sem dinheiro, eu pago, descobri que te amo demais. Ô, tem o fofoca. Quer me alegrar? Compre uma barquinha disso aí e fala que você paga, velho. Eu amo, eu amo. Meu amigo, tem um babado pra te contar de fulano. Eu. Meu Deus! Cara, isso aqui eu não vou nem citar nome, parece umas pessoas que eu conheço aí. Perdi meu coração. Ai, o brilho sumiu agora, cara. Tira o coração. Você vê que eu já comecei bem, né? E é que eu já comecei bem. Não, mas sério, esse meme foi incrível. Opa. Minha mãe, toma cuidado porque o perigo tá lá fora. Eu, o perigo sou eu. Ela, tu cria vergonha. Não entendo porque as pessoas não gostam de mim. Caramba mesmo. Não, a resposta é a mesma. Eu também sou assim, eu me arrisco. Eu me arrisco às vezes. Eu fico com medo de ir para a resposta da minha mãe. Então, bora lá. Eu olhando para todo mundo. Existem dois tipos de pessoas. Eu sou sempre uma pessoa. Eu sou sempre uma certeza. A espécie humana se caracteriza pela sua inteligência e raciocínio. A espécie humana. Não. Ninguém percebeu, não? Tá todo mundo junto na mesma piscina de máscara. Quando a pessoa me liga e pergunta quem é. Vamos com calma. Claro. Eu, sua mãe me aceitou no Facebook, KK. Ah, já é um passo, né? O cachorro atravessou a parede. Meu Deus. Caramba. Já foi tudo tonto aqui atrás. Juro para vocês. Você abre um pacote de bola aqui atrás. Essa aqui também. Caramba, mano. Olha isso. Não, esse mesmo foi muito bom. Hoje o vídeo, eu já sei que eu já comecei perdendo, mas pelo menos tá bom. Tira mais um coração aí. Ah, ao mesmo tempo, eu tô triste que eu perdi os corações. Dois, no caso, já. Mas eu tô feliz porque o vídeo tá sendo legal. Oxi. É uma lanche... Uma... Aqueles negócio lá... Lanhar, né? Não sei se você sabe o que eu der. Chapa, chapa. Meu pai também é assim, cara. Ainda mais com gato. Vai ficar assim só porque não deixamos coca pra você, eu. Quem diria? Louro José é uma mão. Eu olhando para a minha foto, sabendo que pessoalmente não sou assim. Não sou assim, cara. Que desse jeito que vocês estão vendo, eu sou aqui. Como você quer o corte? Não sei o gosto de bolo com cobertura de chocolate. Meu Deus, olha o corte! Oxi. Opa. Gente. Deixa eu dar um pause aqui. E os técnicos. O farmacêutico vendo você entrar na farmácia só pra se pesar. O povo de botão. Quem será que é o Batman? Eu sinceramente não faço ideia. Meu Deus. Não é possível que o cara não se tocou. Não, foi formado em 2020 mesmo. Não é AD. Não é possível. Ninguém. Como ficar forte de acordo com seus avós e seu pai? Quando eu vou no mercado. Nossa! É verdade. Eu faço isso. Eu faço isso. Eu faço isso. Eu faço isso. Seu gato carregando pra correr de madrugada feito louco. Quando você reconhece... Mais um. Perdi o desafio. Seu último aí. Na base do ódio mesmo. Mas... Beleza. Mas eu não vou parar não. Eu vou continuar com vocês aqui. Quando você é reconhecido por seus méritos. Quando você é reconhecido por seus méritos. Alcool e drogas prejudicam 80% dos moradores. É logo o cara. Olha a felicidade de estar estampado no rosto dele. Olha isso. Que ele apareceu no jornal. Repararam que todo casal fica assim em shows. Meu Deus! Esses caras não é possível. Eles espionam o mundo inteiro. Sempre tem isso. E ainda fica na parte do camarote. Lá na frente. Existe sim. Tá aprovado isso aí. Quando minha mãe me chama. Mas é só pra mostrar pra amiga dela que eu já tô grande. Eu... Eu tenho uma raiva disso, cara. Eu respondendo bem e você dois meses depois. Quando você não sabe a resposta da pergunta. Mas não quer deixar em branco. Eu daqui uns anos. Ela tem 77 anos e nunca namorou. Eu entrando em qualquer lugar. Seu produto saiu para entrega. De brincadeira esse negócio com a minha cara, né? Depois dos meus problemas técnicos aí, estamos de volta. Eu sou assim. Com todas as forças, eu sou assim. Um dia eu comprei um livro que tá ali atrás. Na pilha do Star Trek Wings. Mas, cara, eu fiquei todos os dias rastreando esse negócio pra ver se chegava. O travesseiro que eu tô fazendo aqui. Tô jogando aí, beleza. Ignore, ignore. Meu gato me acorda todas as manhãs. Hoje eu acordei ele primeiro. A cara do gato. Vocês podem ver que igual eu falei. Os dois estão estampados no rosto dele. Olha a cara de quem tá feliz. O gato assim, ó. Não, pior que eu sou assim, cara. Quando meu pai me acorda, eu fico assim. Acabou? Acabou? Ah, galera, então eu vou ficando por aqui. Já que acabou o vídeo, né? Eu queria fazer mais. Mas que tal a parte 3? E eu tava pensando. Comentem se vocês querem fazer com a família. Meu pai, minha mãe. Comentem aí embaixo se vocês querem a parte 3 do Tente Não Rir. E é isso, galera. Deixem um like, se inscrevam no canal. Comentem e ativem o sininho pra fortalecer. E galera, um beijão. Valeu. Um beijão. Que?